Olá pessoal, boa tarde, um bom domingo para todos vocês, tudo bem? Pessoal, estou aqui no domingo e resolvi, vou gravar um vídeo para o pessoal. Eu quero falar de duas moças aqui em específico, porque eu acreditava que eram as mesmas. Deixa eu pôr bem pertinho aqui, ó. Essa daqui é a Crimson Tide, tá? Crimson Tide, sei lá como pronuncia isso. Eu já ouvi falar que essa planta é a mesma Yujoão e realmente, gente, não é. Parecia que eu ia falar que é, né? Não é não? Ela é diferente da Yujoão. Eu tenho a Yujoão aqui em casa, só que ela já está mais velhinha, né? Deixa eu mostrar ela para vocês, peraí, deixa eu colocar ela aqui. Ó, olha a diferença. Ela é maior, tá vendo? As pétalas dela é diferente. Ó a Crimson Tide. É diferente, gente? Não é igual, não é a mesma, tá? Aí o Yujoão é perfumada. A outra eu não percebi ainda se ela tem cheiro ou não. Mas as duas são lindas, né? Então não são as mesmas. E o Yujoão e Crimson Tide, né? Linda, né? As duas é linda, maravilhosa. Pessoal, aproveitando, né? Vou mostrar mais algumas que estão por aqui, né? Essa daqui, ela está até meia murchinha, gente, ó. Essa aqui é a... Ai, como que pronuncia isso aqui? Deixa eu ver. Wonderland, 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 é, Wonderland. Ela está murchinha, estava bem no sol ali, eu peguei ela lá para mostrar para o pessoal. Olha que ela é linda, ela dá a parede um pouco com a Rihanna, né? Wonderland. Aqui nós temos a Patuma. A Patuma é um encanto, né, gente? Esse rosa bebê dela, tão linda. Essa aqui eu vou cortar para fazer um enxergo dela. Aqui atrás, a gente tem a Estarcia, que sempre está florida, né? A WR 050. Essa plantinha gosta de florir. Precisamos podar ela. Aqui, gente, hoje eu estava olhando, arrancando algumas folhas aqui no meu corredor, umas folhas amarelas. E essa daqui, eu tinha feito uma poda nela recente. E ela veio já uma florzinha aqui, ó. Não quer? Ah, que é a Sundae. Olha que linda. É lindo, né? Essa pigmentação assim, ó. Muito bonito. Está cheia de botãozinho também, ó. Quando ela flore mais, né, vai ficar um espetáculo, né? Então, essa é a Sundae. Outra lindona que abriu aqui também, depois de uma poda, essa aqui, ó. Já 52. Olha que perfeição, gente. Eu é que eu que tentei abrir ela mais ainda, né? Ela nem abriu direito, não. Ó. Ela é uma aparência com esses tons aqui, né? Da Crimson Tade. E aí o João, né? Quem não vê de perto, parece que é a mesma. E não é, tá? Ó, então, a JÁ 52. Linda, né? Gente, já essa sigla inicial JÁ é do Júnior Adênio, tá? O Júnior Adênio e o RÁ é o Ricardo Adênio. Eles se juntaram, né? São irmãos. E formou os barões da RD. Aqui também, outra que tava no sol escaldante, gente. Essa florzinha aqui é boa pra florir, tá? Essa aqui é a Ciclope. Olha que lindeza. Ela tava no último vídeo, quando eu falei sobre as estações do ano, né? Eu esqueci que dia que é hoje, gente. Hoje, acho que é 8. Acho que é 8 de junho. Uma coisa assim. Tô perdida no tempo. Essa é a Ciclope. Linda, boa pra florir. Pensei que ela não era boa pra florir, não. Demorou florir. Esse enxerto aqui, ó. Ela tá até de sainha aqui, ó. Essa aqui, ó. A Wonderland. E essa outra aqui, esse outro enxerto. Porque ela tá pegando tanto sol, gente. Que queimou o Caldex. Ó, tá vendo? Eu tirei o negócio aqui, depois eu tenho que colocar de novo. Tô com um grampeado pra grampear. Tô com várias plantas desse jeito. Aqui com o Caldex queimando. Aqui, né? Meu nome é Elisângela. Eu moro em São Luís Montes Belas. Pessoal Goiás, tá? Vou mostrar uma outra bonitona que tá aberta aqui também. Essa linda aqui, gente. É a Vitória. Não abriu direito ainda, ó. Ó o tamanho das pétalas dessa planta. Olha que tonalidade mais linda. Tem um aqui, tipo assim, um púrpura, né? Um amarelo. Nossa, perfeita. Essa também é a identificação dos varões, tá? A Vitória. Muito bonita. E aqui, pessoal, Temos um enxerto multicolor, né? De duas cores. De duas cores. Ó. Também tava murchinha, né? Essa aqui é boa pra floreir, viu? Também disse que essa aqui é boa pra floreir. Essa aqui já é a identificação também dos varões, tá? É a BRD39. É a primeira floração desse enxerto. Olha o tanto de botãozinha que tem aqui. E tá murchinha, né? Essa já aqui, que parece um pouco a... Ela parece um pouco a viúva negra, né? Essa aqui, pessoal, é a BRD19. É do viveiro da Juliane, lá do Bela Rosas, no Tocantins. Linda, né, pessoal? Ai, eu amei. Então, gente, mais o... Eu fiz um vídeo aqui, um vídeo bem rapidinho, pra falar pra vocês. Aproveitando, né? Que eu mesmo já fui uma pessoa que afirmei isso. Falei que a Crimson Tade era a mesma que a Iujoão. E não é. Não é mesmo. Olha a diferença. Olha só os riscadinhos dela. Ali, eu devia que apareceu ali. Olha a gordinha da bombom. Olha que bombom. Olha aqui, mamãe. Olha que ela tá lindinha. A gente já tá voltando a ficar marronzinha. Dá bom dia pro... Bom dia, não. Boa tarde pro pessoal. Tem uma outra aqui aberta. Ó, gente. Ó, o sol já tá acabando aqui no corredor. Essas aqui é umas que eu podei. Ó, tá vindo mais botões ali. Lá na frente tem umas podadas. Ó, ali as minhas... Dalila. Tanto já brotou bastante, né? Aqui tem uma... Essa daqui... É a... Malã. Também dá um espetáculo de floração, né, gente? Então, pessoal. Foi mais pra falar. Aproveitar a oportunidade. Que eu tava com essas duas abertas mesmo. Que aí o João tá bem... Velhinha. Porque aí o João, gente... Se você não for lá e descartar ela da planta, ela não sai, não. Já deve ter uns 20 dias que essa planta tá aqui. Que bom, né? Uma planta bem duradoura, né? Então, e o João, Crimson Tide. Tide, sei lá como pronuncia. Não são as mesmas. E essa também parecida, né? Gente, olha que encanto essa já 52. Um luxo, né? Linda, linda. Então, pessoal. Fica registrado aqui pra vocês, tá? Não são a mesma. São lindas, maravilhosas. Então, que todos tenham um ótimo domingo. Que se inicie uma semana abençoada para todos nós, né? E que todos fiquem bem, na paz de Deus. Então, já vou me despedindo de vocês. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.